Bora, bora Nem lembrou de parar Nossa, deixa eu tirar o mouse A roupa de ossado, eu não queria... Eu não quero entrar aí não, velho Mas eu não tenho espaço, né Nem foda... Ai, whatever Tem um bug pra ficar dando só pacada nele Mas eu não sei fazer então Eu não sei se você tem que ir Eu não sei se você tem que ir Eu não sei se você tem que ir Mierda! 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 Por isso que eu falo que eu não sei! Desculpe! Ah, nem o que eu é que eu pego ele! Também que o dogg vai me salvar, velho! Ei, como é aquele dogg? Não é, está sem uma... ...comenda! Que genial, né? Nossa... Era bom ter metrô da dor agora Rata Belezão Vai ser esse chute bugado do caralho Nossa, mano Vai ser tão difícil Ae... Quais do socorro Putão do coisinho Pera E não, a qual? Não, era o... Caralho Era o quadrado Proleiro Cê vai logo só pôr. Vai, 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 vai. Ah, tem um peixe! Um peixe! Um peixe! Quante com você? Ah, mano! Ah! Ai! Ah, mano! Perdão! 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 Agora eu morri! Nossa! Eu vou matar ele agora! Eu acho que vou matar ele agora! Nossa! Que caralho! 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 Eu tô achando muito que eu vou morrer pra cobra, velho. Eu tô achando muito, velho, 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 velho. Eu tô achando muito, 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 velho. Eu acho que é isso. Eu tô achando muito, velho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.